Eu sei que meu marido está me traindo. Eu percebi que ele está agindo diferente, principalmente comigo e com outra menina. Para começar, ele só ri mais. Por nenhuma razão, ele ri nas pequenas coisas que ela diz ou qualquer coisa que ela faz. Coisas que ele nunca acharia engraçado se eu houvesse dito. O rosto dele se ilumina quando ele vê ela e ele vai continuar a vê-la. Ela é tudo na vida dele. Ela chegou como uma doença, sugando toda a atenção e amor que ele tinha por mim. Tudo foi pra ela. E fica pior quando os amigos dele e seus amigos percebem isso também. Eles ficam dizendo que meu marido está mais feliz. Eu não aguentava mais isso, até entrei no litmete para fazer outros amigos. Quem não falasse sobre isso? Ele até chegou a falar para mim. Que não sabia como ele era feliz antes de tê-la. E era óbvio que eu não ia deixar ela roubar ele de mim. Eu amo meu marido. Eu não vou deixar outra garota pegar ele de mim. Não importa que tipo de garota é. Eu vou acabar com isso. Então eu o fiz. Ainda bem que ela ainda é pequena. Eu não sei se eu teria conseguido fazer aquilo ou se ela já conseguisse andar. Eu não ligo que ela era minha filha. Eu amo meu marido. E ninguém vai tirá-lo de mim.